Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou brilho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju Estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu quero trazer dois textos bíblicos E trazer uma rápida reflexão, eu quero falar hoje sobre chamados Sobre dois tipos de pessoas e dois tipos de chamados Para isso eu gostaria de fazer a leitura bíblica Carta de Paulo, 1ª Tessalonicenses E depois, carta de 1ª Pedro Em 1ª Tessalonicenses, vamos ler o capítulo de número 5, versículo 21 E em 1ª Pedro, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 21 também Então vamos lá 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24 Fiel é o que vos chama, o qual também o fará Fiel é o que vos chama, o qual também o fará E 1ª Pedro, capítulo 2, versículo 21 Por que? Para isso sois chamados Pois também Cristo padeceu por nós Deixando-nos o exemplo Para que sigais as suas pisadas Então veja que Nós estamos aqui Diante de dois textos Que fala sobre chamado Esse primeiro texto Diz o seguinte Fiel é o que vos chama, o qual também o fará Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará Então quando nós lemos esse texto bíblico Nós entendemos que Somos chamados por Cristo Foi ele quem nos escolheu E existem Pessoas que São chamadas por Deus Que é Pessoas que estão baseadas nesse texto E também existem pessoas que são chamadas Pelo homem E existe uma diferença Daquele que é chamado por Deus Daquele que é chamado pelo homem Ambos estão como aquelas dez virgens Os que são chamados por Deus Representam as cinco virgens prudentes Os que são chamados pelo homem Representam as cinco virgens loucas Insensatas Insensatas Os que são chamados por Deus Eles têm uma preocupação diferente Daquele que foi chamado pelo homem Porque os que são chamados pelo homem Eles estão mais preocupados em Agradar ao homem Agradar ao homem do que agradar ao próprio Deus Eles estão mais preocupados em serem Aprovados aqui na terra pelas suas obras Diante dos homens Eles buscam agradar aos homens Eles buscam agradar aos homens Para que eles sejam aprovados pelos homens Para que eles possam se destacar Conquistar status, posições Então eles irão fazer de tudo Para agradar ao homem Mas aqueles que são chamados por Deus Eles vão procurar Agradar em primeiro lugar A Deus Aquele a quem lhe chamou Eles vão procurar Serem aprovados por Deus Mesmo que para isso Muitas vezes eles sejam Desaprovados pelos homens Mesmo que para isso Muitas vezes eles sejam Rejeitados pelos homens Mas existe uma grande diferença No chamado daqueles que foram Escolhidos, eleitos por Deus Daqueles que foram chamados E escolhidos pelos homens É que embora Aqueles que são chamados por Deus Muitas vezes sejam Reprovados pelo homem Sejam rejeitados pelo homem Eles estão debaixo de uma promessa Que prevalece sobre a vontade do homem Porque quando você tem um chamado De Deus na sua vida Você tem uma vocação Você não precisa Você não precisa Buscar a aprovação do homem Você não precisa Ficar correndo atrás Buscando ser aprovado pelo homem Porque quem te chamou foi Deus Porque ele é o dono da obra Mas quando nós vamos aqui para Esse segundo texto De 1 Pedro capítulo 1 2 Versículo 21 que diz Porque para isso sois chamados Pois também Cristo padeceu por nós Aqui já deixa claro que O chamado Todos aqueles que são chamados por Deus Eles têm que estar cientes de que Passarão por perseguições Por provações Por calúnias Por rejeição Porque Jesus Cristo passou por tudo isso Então Pedro diz Porque para isso sois chamados Pois também Cristo padeceu por nós Deixando-nos o exemplo Para que se gás as suas pisadas Então muitas vezes nós queremos fugir do chamado Muitas vezes nós queremos Abandonar o chamado Porque muitas vezes estamos passando por perseguições Muitas vezes estamos passando por desaprovação dos homens Mas é importante você ter isso em mente Que quando você tem o chamado da parte de Deus Você será perseguido Você será rejeitado Você pode olhar o exemplo de Davi Ele foi ungido com idade de aproximadamente 16 anos Mas ele só foi assumir o reinado Quando ele tinha 30 anos E não foi por completo Ele começou a reinar em Hebron Depois foi que ele passou a assumir o trono também Em Jerusalém E ele unificou Judá e Jerusalém Passou a reinar sobre todo Israel Mas para isso ele teve que Passar pelo processo da desaprovação dos homens Ele teve que passar pelo processo da perseguição Ele teve que passar pelo processo da rejeição Muitas vezes tentaram tirar a vida de Davi O próprio rei Saul tentou matar Davi Mas quem tem um chamado da parte de Deus E está disposto a viver de acordo com a palavra do Senhor Deus, Deus ele cuida Ele livra, ele protege E no tempo certo ele cumpre a promessa que ele te fez Então a reflexão de hoje é Ao invés de você buscar a aprovação dos homens E desagradar a Deus Procure a aprovação de Deus E que isso, mesmo que desagrade os homens Continue no seu foco Buscando a aprovação que vem do alto Porque a sua chamada, a sua vocação Não depende de homem Depende daquele que lhe chamou Aquele que te chamou Ele também o fará no tempo certo Então todos os processos que você vai passar na jornada Até que o chamado de Deus ele se concretize As promessas sejam realizadas Tudo isso vai servir de experiência Para lá na frente você contar Você ter uma história E você poder ajudar outras pessoas Que estão passando pelos mesmos processos Que você um dia já passou Então guarde essa palavra no seu coração Se você é novo aqui no canal Se inscreva no canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário por baixo E se você deseja se aprofundar na palavra Fazer um curso de teologia sem mensalidade Na descrição desse vídeo Vai ter algumas indicações E você pode clicar e fazer o curso básico Médio em teologia Ou curso avançado em teologia E vai ser uma bênção na sua vida Então fique à vontade Para clicar nos links que estão por baixo Fazer a sua inscrição Em um dos cursos teológicos Para você se aprofundar Crescer na graça E também no conhecimento Se gostou desse vídeo Também compartilhe Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Porque eu tenho certeza Que alguém Que tem um chamado Mas que nesse momento Talvez esteja Sendo perseguido Esteja desanimado Precisa ouvir esta palavra Para que ele possa ser fortalecido Pelo Espírito Santo de Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo